Pedro Martins, João Sardo, João Lomba, Ivo Silva e Diogo Alves. Sporting de tomar ali com Pedro Mendes a entregar já ali para o esticado e para o gol do Valongo. Gol, grande, grande esticada. Exatamente do... Xavier Cardoso. 11 segundos para serem jogados nesta primeira parte. Gol, 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 o Sporting, gol ao Sardo. Que grande gol. Mas entretanto a ir contra a tabela lateral o Rubando Ferreira. E agora gola ao Sporting, gola ao Ivo, gola ao Sporting. Golo do... Um grande guarda-redes na altura do futebol com o do Porto. E olha o Ivo a esticar, grande esticada, com muita força, mas por cima. A debilição do Leonardo, depois ainda tem no estado esquerdo, sobre o lado esquerdo, a tentar colocar lá no maio, recupera ali o Guilherme Silva, entrega a cortinho para o Rubando Ferreira, vai arrancar o esticado e o gola do Valongo. O corredor central vai ter de atrasar ali a bola para o Joca, tem uma esticada forte. E gola, 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 Sporting, é o gola, Joca, terceiro gola do Sporting de Tobar, o Joca. O Leonardo Paes, e agora sim, prefere sair com a bola controlada. E esticada, gola, 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 Sporting, é o gola, Sardo. Goal, para matar. A final da Taça de Portugal só tem de vencer esta equipa do Valongo, e hoje já ficou o aviso. E a equipa do Sporting de Tobar, e termina o jogo, termina o jogo. Vitória, vitória, vitória do Sporting de Tobar por 4 bolas a 2. Vitória, vitória, vitória do Sporting de Tobar por 4 bolas a 2. Vitória, vitória do Sporting de Tobar por 4 bolas a 2. Vitória, vitória do Sporting de Tobar por 4 bolas a 2.